Fala galerinha do canal do PIS, hoje eu vou comentar sobre os três brasileiros nos playoffs da Sul-Americana O meu palpite pra América e Colo-Colo lá, Independência, vai ser 1x1 onde dá Colo-Colo nas oitavas de final O próximo é Universidade de Corinthians e eu acho que também vai ser 1x1 com o Corinthians passando pra pegar o Nilsong Boys E no jogo entre Botafogo e Patronato da Argentina, eu acho que vai acabar 2x0 pro Botafogo no Nilsong Se gostou deixa o like, se inscreva no canal do PIS para mais vídeos como esses Se quer mais vídeos, ativa o soninho de notificações que vem sempre notificação quando saem shorts ou vídeo Valeu galerinha, tchau Tchau